Vamos voltar para Brasília porque prefeitos de todas as partes do país chegam hoje a capital federal para a marcha dos prefeitos. O evento será realizado em meio às discussões envolvendo a desoneração da folha de pagamentos no Senado. A Janaína Camilo traz mais informações a respeito desse cenário para a gente. A marcha dos prefeitos começa nesta segunda-feira e entre as pautas que serão discutidas ao longo de quatro dias de evento está a desoneração da folha de pagamentos aos municípios, tema de debates em Brasília nos últimos meses. Na semana passada, às vésperas do evento que acontece todos os anos e que reúne centenas de representantes dos municípios do país, o governo se preocupou em evitar um desgaste presencial com os prefeitos e entrou num acordo com o Congresso para manter a desoneração por enquanto. Após uma manifestação da Advocacia Geral da União, o ministro Cristiano Zanin, do STF, suspendeu por 60 dias a eliminar que havia derrubado a desoneração aos municípios e a setores da economia. Agora, a discussão está no Senado, que na próxima terça-feira e com os prefeitos em Brasília irá votar o texto da desoneração aos municípios, mantendo o benefício neste ano, mas criando regras para a reoneração a partir do ano que vem. Desde o início do ano, com a aprovação do Congresso Nacional, os municípios de até 142 mil habitantes estão pagando uma alíquota menor do INSS na folha de pagamentos do serviço público, que diminuiu de 20% para 8%. Da mesma forma, foi prorrogada a desoneração a 17 setores da economia. O governo tem elaborado medidas compensatórias à perda na arrecadação, o que também deve ser enviado ao Congresso nos próximos dias. Agora, Beraldo, a expectativa é justamente essa, de que haja um acordo entre esses prefeitos, representantes do Congresso e do governo, parecido com aquele acordo costurado com os 17 setores da economia e que ainda precisa ser aprovado. O conteúdo está num projeto de lei pela Câmara e pelo Senado. Pois é, Lívia, mas o problema do Brasil é justamente esse monte de remendo, né? A gente não vê uma solução permanente de longo prazo para nada. Esse é mais um exemplo. A gente tem um Brasil fiscalmente inviável. As prefeituras estão numa situação absolutamente complicada. Os estados... A gente vê o que acontece com o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul. Vai suspender a cobrança de juros da dívida com a União do Rio Grande do Sul por três anos, mas e depois? Depois não tem nada que leve a uma solução permanente. E esse caso da desoneração é isso. A gente vê o governo incapaz de gerar emprego. Não há um projeto para a geração de emprego. Mas compra-abriga com as partes da economia, né? Esses 17 setores que foram beneficiados, esses benefícios também para as prefeituras. E aí quer tirar isso. Por quê? Qual é o propósito? Substituir pelo quê? Qual é a nova proposta para aliviar a situação das prefeituras, dos estados, para estimular a economia? Não tem. Então vão lá todos os prefeitos do Brasil inteiro de pires na mão, pedir por favor. É uma situação muito humilhante para quem efetivamente representa a população. Porque nós todos moramos na cidade. A gente tem que valorizar a cidade. Mas a estrutura do nosso pacto federativo é isso. A União toda poderosa, Brasília mandando e desmandando. E o resto, governadores, prefeitos, vereadores, é só o resto.